Pai Celestial, em Tuas mãos depositamos nossas vidas e nossas almas, sabendo que és o Criador de todas as coisas e o Provedor de todas as bênçãos. Ajuda-nos a superar o orgulho e o egoísmo que nos afastam de Ti e nos limitam como seres humanos. Dá-nos a humildade e a compaixão necessárias para amar ao próximo como a nós mesmos e fazer a Tua vontade em todos os momentos. Que possamos reconhecer em Jesus Cristo o nosso guia e modelo e seguir os caminhos da caridade e da fraternidade que Ele nos ensinou. Que possamos contemplar a natureza universal como a mais bela pintura e buscar o Seu autor em todas as coisas. Que possamos meditar sobre Ti e encontrar a Tua presença nas literaturas espiritualistas, nas nossas próprias sensibilidades e no nosso raciocínio. Que livres do orgulho e do egoísmo, possamos encontrar as bênçãos do entendimento e encontrar Deus dentro de nós. Que a Tua luz brilhe em nossas vidas e nos guie a cada passo do caminho. Que assim seja.